A situação financeira de Porto Alegre deverá ser de equilíbrio entre receitas e despesas no ano que vem. Isso é o que prevê o projeto de lei do Executivo que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. A proposta foi aprovada pela Câmara Municipal na sessão virtual desta quarta-feira. A LDO apresenta as metas e prioridades que serão incluídas no orçamento do próximo ano. O projeto do Executivo teve o voto favorável da maioria dos parlamentares, juntamente com sete das dez emendas encaminhadas pelos vereadores. No texto, a Prefeitura projeta para 2021 R$ 7,9 bilhões de receitas e despesas. E ainda na sessão desta quarta-feira, os parlamentares derrubaram dois vetos do Executivo. Um deles referente ao projeto de lei do vereador Paulo Brum, do PTB. A proposta institui o programa Farmácia Solidária, com o objetivo de incentivar a doação de remédios e garantir que pessoas necessitadas, idosos ou com deficiência, tenham acesso aos medicamentos. Os parlamentares também rejeitaram o veto da Prefeitura ao projeto do vereador Cássio Trogildo, do PTB. A proposta institui o selo municipal sem glúten em Porto Alegre. Conforme o texto, o selo deverá ser conferido a produtores e estabelecimentos que fabriquem ou comercializem produtos que não contenham glúten na sua composição. Mais informações você confere nas nossas redes sociais e no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Música 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 Música